Ei, você aí! Sabia que o seu like é muito importante pra gente? Esse simples gesto contribui muito com o nosso trabalho. Então, pra não esquecer, antes desse vídeo começar, clique em gostei. Conto com a sua ajuda. Para a maioria das pessoas, o desejo de ter filhos é um sentimento crescente. No entanto, não é mais tão comum em famílias grandes. No passado, era comum ver famílias com seis a oito filhos, enquanto hoje em dia é mais usual dois filhos por família. John e Kate se conheceram em 1997. Houve uma faísca instantânea entre eles. Alguns diriam que foi amor à primeira vista. Depois de um ou dois anos de namoro, o próximo passo era o casamento. Mas a felicidade deles não duraria para sempre. O casal se casou em uma bela cerimônia, em 12 de junho de 1999. Foi um dia maravilhoso para os dois, jurando dedicar suas vidas um ao outro para sempre. John tinha apenas 22 anos e Kate, 24. Nos meses seguintes, seu casamento foi ganhando força. E eles, finalmente, começaram a pensar em começar uma família juntos. Ambos eram pessoas muito voltadas para a família. Então, a ideia de ter os pequenos Johns e Kates correndo por aí era emocionante. No entanto, nada poderia tê-los preparado para o que estava por vir. Kate queria ter filhos imediatamente, mas era difícil para ela engravidar. Ela sofre da síndrome do ovário policístico, o que significa que ela quase nunca ovula. Em seguida, foram ao médico de fertilidade para obter ajuda. Kate foi inseminada e, na segunda tentativa, engravidou. Quando John e Kate falaram sobre quantos filhos queriam ter, eles não concordaram. Kate queria três, enquanto John achava que dois seria o suficiente. Durante uma inseminação, vários óvulos são frequentemente fertilizados para aumentar as chances de fertilização. Então, não foi totalmente surpreendente descobrir que Kate estava grávida de gêmeos. Em 2000, nasceram as gêmeas Cara e Madeleine. John e Kate se apaixonaram por seus novos e lindos bebês. Elas eram absolutamente perfeitas aos seus olhos. Agora que eles tinham suas duas filhas, eles se sentiam como uma grande família. Mal sabiam eles que tudo mudaria em um piscar de olhos. Quando decidiram, alguns anos depois, ter mais filhos, as coisas aconteceram de maneira diferente do que eles imaginavam. Eles queriam outro bebê, outro irmãozinho ou irmãzinha para Madeleine e Cara. Devido ao fato de Kate sofrer de síndrome do ovário policístico, eles não tiveram escolha, a não ser recorrer novamente ao tratamento de fertilidade. Embora o tratamento de fertilidade fosse bastante caro, eles não tinham dúvidas de que era isso que eles queriam. Surpreendentemente, Kate engravidou mais uma vez. E mais uma vez, eles ficaram em êxtase ao receber um novo membro da família. Porém, no primeiro exame, o ultrassonografista percebeu algo incomum. Não havia um batimento cardíaco e sim sete. Kate estava carregando sete bebês em seu ventre. O choque foi enorme, mas remover alguns nunca foi uma opção. Já com sete semanas de gravidez, Kate estava acamada e após 20 semanas, foi hospitalizada. Infelizmente, uma das crianças não resistiu, ainda dentro do útero. Mas depois de apenas 30 semanas de gravidez, três meninos e três meninas nasceram em 22 de maio de 2004. John e Kate perderam seus empregos durante a crise financeira e contaram com dezenas de voluntários para cuidar da alimentação e da troca de fraldas. Houve dias em que eu só queria enterrar minha cabeça em um travesseiro, mas eu sabia que meus bebês dependiam de mim e eu tinha que continuar lutando, disse Kate à Entertainment. No entanto, a história de John e Kate atingiu o noticiário internacional. Eles não só deram à luz gêmeos, mas também tiveram um conjunto de cêstuplos. O mundo inteiro queria saber mais sobre sua incrível unidade familiar. Os jantares em família eram caóticos. Como diabos eles poderiam sustentar oito filhos? E o mais importante, John e Kate alguma vez dormiram. Os novos pais ficaram mais do que felizes em compartilhar sua história e sua abertura foi o que lhes rendeu vários negócios na TV. Sua primeira aparição na televisão foi no programa Home Delivery da NBC, que apresentou um episódio sobre como eles tiveram que reformar sua casa para acomodar uma família tão grande. O público ficou fascinado por sua dinâmica familiar em comum e, por isso, um especial da Discover Health, intitulado Cestuplets and Twins, foi encomendado. As avaliações foram tão altas que um segundo especial também foi encomendado um ano depois. A nova família de John e Kate certamente estava começando a fazer seu nome. Os Goslings foram um sucesso absoluto entre os telespectadores, tanto que eles assinaram um contrato com a Discover Health para ter o seu próprio reality show, chamado John e Kate mais 8. O programa financeiramente salvou a família, mas demorou um pouco para se acostumar com as câmeras de TV, que os acompanhava quatro dias por semana. O programa documentou o dia a dia da família de 10 pessoas, desde a rotina escolar até a hora de dormir. Uma coisa certa é que não foi nada chato. A primeira temporada foi ao ar em abril de 2007, antecedendo mais cinco temporadas. O show mudou para a TLC, após a segunda temporada, onde muitas vezes seria o programa mais visto da noite, atingindo um recorde de 9,8 milhões de telespectadores. Não há dúvida de que o programa foi um sucesso absoluto e os Goslings eram oficialmente estrelas da TV. Um total de cinco temporadas foi ao ar, com a última indo ao ar em novembro de 2009. Após um total de 115 episódios, John e Kate, mais oito, finalmente iria sair das telas. No entanto, a história dos Goslings não terminou por aí. Não apenas os espectadores se divertiam com as travessuras brilhantes dos oito filhos, mas o relacionamento de John e Kate também era frequentemente colocado em evidência. Estar casado por 10 anos e ter oito filhos pequenos, sem dúvida, colocaria muita tensão em seu romance. E o programa, muitas vezes, documentava as lutas que o casal teve em seu relacionamento. Então, em 22 de junho de 2009, em um episódio, John e Kate tristemente anunciaram que se separariam. Qualquer divórcio pode ser bastante complicado, e o de John e Kate não foi exceção. À medida que a emoção do divórcio se acalmava, a TLC despertou o interesse mais uma vez, levando o programa a ser renomeado para Kate mais oito. Desta vez, o foco seria a Kate como uma mãe solteira divorciada, com John apenas aparecendo como um membro recorrente do elenco. Apesar de muita polêmica, o programa conseguiu se tornar um grande sucesso entre os telespectadores, passando a ter um total de outras cinco temporadas ao longo de sete anos. A última temporada de Kate mais oito foi ao ar em junho de 2017. Uma nova era, 13 anos depois, que Kate deu à luz seus cêxtuplos. Seria um eufemismo dizer que muita coisa mudou para a família. A carreira de John e Kate foi como nenhuma outra na indústria, aproveitando ao máximo a atenção massiva dada a eles, por terem uma família tão fora do padrão. Agora, suas vidas mudaram totalmente. Cara e Maddy têm 20 anos, e os cêxtuplos estão na terrível adolescência. Embora dois dos cêxtuplos vivam com o pai, Kate insiste que sua unidade familiar permanece forte como sempre. E você aí que acompanhou este vídeo até aqui, já conhecia a história de John e Kate? Comente! É necessária muita dedicação para criar oito crianças, você não acha? Com tantas polêmicas e exposição, você acha que os holofotes desgastaram a vida da família? Queremos saber o que você pensa. E não se esqueça de clicar em gostei. Esse simples gesto é importante e contribui muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações, para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Obrigado! As informações são de Newsder e Brand Sharper, imagens de reprodução, edição NC. Se você gosta do conteúdo deste canal, clique aqui nos vídeos recomendados. Não se esqueça de clicar em gostei. Cada like e comentário é importante e faz toda a diferença, além de contribuir muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações, para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Até a próxima!